Então, pessoal, boa noite. O que vai acontecer? Eu fiz esse desenho aqui, é um desenho de um livro, eu fiz esse desenho não, eu fiz esse colorido de um livro que chama Color Me Crazy. E mandei um grupo e tal que eu participe e as pessoas gostaram muito desse fundo. Eu, pessoalmente, não gostei. Se fosse por mim, eu teria parado só no rosa aqui, mas eu ainda vou terminá-lo. De qualquer forma, as pessoas me pediram algumas dicas para falar sobre aquarela, porque isso aqui eu aquarelei, esse todo eu usei aquarela. E, assim, como eu fiz esse vídeo? Eu não tenho técnica nenhuma, o que eu vou aprendendo é através dos vídeos que eu vejo na internet, a gentileza das pessoas aí, postando, né? Todo mundo que dedica o tempo e tal. Mas, né? Costumo ter uns bons resultados e tal. Então, assim, hoje eu vou mostrar um pedacinho do céu, só o céu, depois vou até terminar o desenho que eu escolhi aqui. E, mas, né, para mostrar para o pessoal como eu faço isso. Primeira coisa, pessoal, é assim, né? Eu ajeitar, assim, tudo que eu vou precisar. Então, eu já sei o desenho que eu vou fazer, que eu vou fazer esse moinho de vento com algumas tulipas aqui, que são algumas cenas, assim, bem holandesas, né? E aí, eu vou fazer esse céu para mostrar para o pessoal. E depois eu vou continuar. Então, quando eu vou fazer o desenho, eu pego algumas fotos para me inspirar, né? E no caso dessa, desse desenho aqui, eu vou mostrar para vocês o que que eu estou pensando em fazer. Ó, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou trazer a luz para o finzinho dela, né? Da foto, como se o sol estivesse se pondo. Escurecer o final do... A parte mais alta do céu. E a frente, eu vou fazer com cores bem fortes e mais escuras, né? Para manter a noite caindo mesmo, tá? A foto aí que eu estou mostrando, ela está muito mais escura do que ela realmente está. Então, assim, ela vai ficar um pouco mais clara do que isso. Eu não tenho, gente, tripé. Eu não tenho nada para fazer esses vídeos. Então, assim, o que eu vou fazendo aqui, eu vou me adaptando, ponho umas caixas, assim, alguma coisa segurando. Deixa eu ver se ficou legal aqui, ficou bom. Eu vou usar essa aquarela que eu comprei. Uma aquarela de 24 cor, custou 100 reais. Comprei do Amazon, a Eliane Gomes que trouxe para mim. Eu gostei muito dessa aquarela, mas eu tenho outras. Às vezes eu vou usar essa porque eu tenho mania de acabar com o que eu começo, que eu abro e começo usando. Eu tenho aqui também um pincel aqua brush, que eu adoro usar. Mas para essas áreas maiores, é legal a gente usar também um pincel macio, mais redondo, que pode atingir uma área maior. O que acontece? Esse papel que eu estou usando, que é um sulfite mais grosso, 180, ele não é preparado para aquarela. Então, ele não me dá o resultado que se eu estivesse usando um papel de gramatura 300, óbvio. Mas, porque ele, parece que ele chupa muito a água. Então, assim, não é a mesma coisa. Mas de um todo também, não fica difícil e ruim de trabalhar, não. Você tem que só dosar na quantidade de água. Não dá para você fazer um trabalho super molhado. Tem que ser uma coisa mais sequinha. Então, um paninho sempre aqui, né? Para poder enxugar tudo direitinho. E eu escolhi, esse céu eu escolhi fazer de amarelo, laranja, mais escuro, um laranja mais claro. E vou terminar ele com um acinzentado, um azulado acinzentado. Eu tenho um problema nessa foto, que é essa nuvem que já está aqui, pré-determinada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar algumas partes mais escuras aqui para eu tentar tampar isso aqui. Porque eu não sei se eu usar o corretivo, porque eu não tenho máscara de aquarela, não tenho nada. Não tenho nada. Não sei se eu usar o corretivo para tampar essa imagem, se eu vou conseguir o resultado que eu quero. Se eu for conseguir pintar, passar aquarela por cima. O que eu posso tentar também, que eu ainda não tentei. Ah, gente, peço desculpas também pela minha impressora, que está horrível. Parece que só tem tinta verde aqui. Mas, enfim, essa imagem foi tirada do Pinterest. E eu não sei, não consigo apagar aqui. Minha dúvida aqui é a seguinte, eu estou com medo de passar ou a caneta branca e depois eu não conseguir aquarelar por cima. Então, eu vou fazer assim mesmo. Nessas partes aqui, eu vou tentar colocar as partes mais escuras que eu tiver. O que eu vou fazer? Eu vou começar com esse pincel, que é o mais fino, que eu tenho aqui agora, que já está com água. Vou pintar essas partes iniciais aqui. Vou começar com a cor mais clara. E depois eu vou subindo para a mais escura, tá? Então, vamos começar com esse amarelo bem clarinho aqui. Estava até usando a azul ontem aqui. Ele deu uma corzinha aqui. Eu vou molhar bastante a aquarela. E vou passar uma primeira demão aqui. E tal. Só passando assim mesmo, ó. Vim trazendo. Controlar o volume de água, né? Dando batidinhas. Vai fazendo de várias formas diferentes, né? Controlar o volume de água. E já desse lado, eu vou fazer uma mistura do amarelo com o rosinha, assim. Porque eu acho que vai dar um tom legal já escurecendo. Então, por enquanto aqui, eu vou continuar nesse amarelinho. Vou dar uma escurecida aqui. Tá? Eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Só faço esses videozinhos assim por prazer mesmo. Que eu adoro. Depois ver como que eu fiz e tal. E guardar também a mídia. Agora já vou começar a escurecer um pouco aqui. Vocês podem ver que eu já tô com um outro amarelinho, né? Aqui, ó. Vou trazer um pouquinho essas flores. E depois essa outra parte aqui, provavelmente, gente, eu vou usar lápis de cor mesmo. Porque aquarela com parte muito pequena, você tem que ter um controle maior. Então, né? Aí eu já escureci aqui um pouco, né? Vou usar aqui, limpar um pouquinho aqui. Essa aquarela é muito pigmentada, muito pigmentada. E ela é ótima. Eu vou pôr nesse laranja que é mais escuro aqui. E vou começar a misturar aqui, ó. Já fazendo essa transição pro laranja. Agora, igual eu falei, o que é difícil aqui, é que como, igual eu falei, não é um papel preparado pra isso. O que que acontece? Esse papel, ele chupa a água muito rapidamente, entendeu? Então, a gente acaba... Ó, aqui podemos colocar uma cor mais fortinha e tal. Vamos puxando aqui. Se você errar a mão, você pode usar ou um paninho pra poder... Ou ir buscando, puxando pro outro lado aqui, entendeu? Tipo, vai puxando. Depois, aí você... Vamos limpar o papel. Você volta aqui pro amarelo. Joga mais um amarelinho aqui pra dar uma cortadinha nessa parte que você errou, puxou demais. Aí vem pra cá, novamente. Já puxei demais o amarelo. Volto pro laranja. Ó, aqui é o que aconteceu. Que ficou muito cheio de água. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou começar aqui uma parte mais escura. Voltando aqui. Parece que eu não tenho mais espaço. Vou tentar fazer como... Tô voltando a gravar. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não tô conseguindo gravar mais longos, não. Mas, agora, nós estamos aqui já começando a fazer a mistura, né? Agora, eu vou pegar um pouco de azul. Desse azul aqui. Vou jogar aqui em cima. Tá vendo? Vou jogar aqui em cima. Depois eu vou vir escurecendo. Vou dar uma molhadinha aqui. Vou voltar pra esse azul. Já vou começar a jogar. Olha o que que acontece. Eu não... Eu deixei secar porque eu tô cuidando do... Do... Do telefone e... Da ligada... Da gravação e da pintura aqui. Secou aqui e já me deu uma linha que eu não quero aqui. Então, eu vou atenuar com uma cor mais escura. Vou jogar uma cor mais escura atenuando isso aqui. Tentar, né? Mas já me deu alguma coisa que eu não quero. Aqui. Então, agora... Eu vou pro azul. Pro azul mais forte aqui. Que vai ser esse azul. Ó, tá vendo? Pincel vagabundo. Cheio de pelo. Soltando pelo aqui pra cá e pra lá. Depois eu tiro isso. Antes de eu terminar aqui. Deixar umas partezinhas em branco também e tal. E... Vambora pro azul agora. Ó. Vambora pro azul. Amém. Esse não está finalizado, tá? Eu vou ter que esperar secar, depois eu vou vir e voltar e terminar ele. Voltar aqui, ó, pro laranja. Voltar aqui, ó. Aqui é aquele problema que eu tive, ó, aqui de trás.